Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Guilherme Beralda, aqui tem fofoca, informação, prestação de serviço, bastidores, enfim. É uma situação muito complicada. Uma notícia do site Notícias da TV, do Daniel Castro, ontem foi revelado durante a matéria num domingo espetacular da Record TV, que a atriz Marina Miranda virou uma acumuladora compulsiva. Mas antes da notícia, se inscreva, compartilhe, dê like no vídeo, que é muito importante para o crescimento do canal. A Silvia Miranda, eu conversei com ela algumas vezes pelo Instagram, filha da atriz Marina Miranda, que ficou muito conhecida na escolinha do professor Raimundo, revelou ao domingo espetacular da Record que a veterana de 89 anos de idade virou uma acumuladora compulsiva. Ela atualmente vive em meio ao lixo um apartamento no bairro de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, com mais duas filhas, Glaucia, de 47 anos, e Priscila, de 28. A jornalista contou que a humorista adquiriu o vício por influência da filha mais velha, que guarda desde caixa de pizza a papel higiênico. A comida é para alimentar os pombos que vão próxima da janela do prédio. Minha mãe está biruta, declarou ela. Em meio a... O meu medo é que minha mãe... Abre aspas. O meu medo é a minha mãe morrer no meio daquele lixo. Minha mãe está com isso aqui, peito cheio, seco. Você vê os ossos dela. Então, ela está relatando que a Marina está com o peito seco aqui, né? E que dá para ver os ossos dela. Detalhou filha. Detalhou a filha que viu a Marina pela última vez há seis meses e foi maltratada por ela. Eu vou morrer em um apartamento cheio de lixo junto com as filhas que eu escolhi, disse a atriz. A Sílvia morava com Marina e as irmãs até seis anos atrás, quando descobriu que estava com câncer. Depois disso, ela resolveu sair de casa. Chegou ao ponto de a gente não ter mais banheiro. Eu tinha que tomar banho no banheiro dos porteiros, completou ela, que chegou a desenvolver uma infecção causada por chorume. Sílvia denunciou a situação à delegacia do idoso no final de janeiro, mas o único retorno que obteve foi o respeito do encaminhamento do caso para o Juizado Especial Criminal. Passado o período da pandemia, a ideia é que o processo seja desarquivado. Marina Miranda ficou famosa e conhecida a partir de 71, participando dos humorísticos como a Escolinha do Professor Raimundo na TV Globo e também os Trapalhões. Atualmente, ela está no ar na reprise da novela Os Mutantes da Record TV. Situação complicada, né? Que a Marina saia dessa, que alguém possa ajudá-la nesse momento difícil, dessa compulsão aí de guardar as coisas e essa notícia foi dada pelo site Notícias da TV. Se inscreva no canal, compartilhe, dê like, se inscreva que é muito importante e a nossa live hoje será às 7h30 da noite, então fique ligadinho que às 7h30 a gente tem live, vamos fofocar, bater papo, falar da vida dos outros, dos famosos, porque aqui tem fofoca. Siga-me nas redes sociais, arroba BeraldoTV no Instagram e BeraldoTV também no Twitter. Eu fico por aqui e até a próxima.